E gire, és tudo pra mim E tu és, gire, és tudo pra mim Me contentarei em qualquer situação E tu és, gire, és tudo pra mim Você lhe veste os lírios com sua beleza Quanto mais os seus filhos, quanto mais os seus filhos Você lhe cuida até mesmo das aves do céu Quanto mais há quem ama, quanto mais há quem ama Gire, és tudo pra mim E tu és, gire, és tudo pra mim